Isso que eu não sei, pai. Que pai, Fih? Vó. Tá doido? Aqui, ó, vó. Ó o que eu fiz, vó. Que legal. Que negócio é esse, Fih? É uma catapunta. Caraca, Fih, que coisa doida isso aqui. Opa, eu quero sentar aqui já. Deixa... Eita, pro lado contrário pra não ver, né, Fih? Pro lado contrário pra não ver. O que que vai acontecer, Fih? Pera aí, Fih, mano. Ai, um, dois, três, quatro... Cinco paredes, Fih, você é doido. Nós vamos ficar ricos com esse negócio doido, Fih. Tá, e agora? É, então, né, vó? Só sei que uma coisa. Uf, uf. Morrer também, tô indo aí. Eu quero de nono, Fih. Será que a gente consegue pegar umas dez paredes agora? Nossa, vó, tá meio difícil, né? Ah, vamos tentar, Fih, custa nada. Tá bom. E se você fizer sem deixar o banco solto, Fih, o que que acontece? O negócio da catapulta vai junto com a gente. Eita, eu quero ver. Com todos esses foguetes de roboques aqui? Aham. Quero ver. Faz muito tempo que você fez catapulta, Fih. Foi muito legal o vídeo, né? Seis. Dois. Dois, um... Tô preparada, Fih. Nossa. Uf, uf. Vai, só o banco agora, hein, Fih? Solta, tirou, tirou... Ae, caiu. 3, 2, 1... Agora... Fih, vai entrar em brincadeira, fih. Oi, aqui é da loja do pão. O que você precisa? Pão. Ah, não acredito. Sério? Sério. Mas nós temos pão aqui, fih. Pera aí, deixa eu preparar aqui um pãozinho pra você. Fih, eu tô sem pão, mas eu tenho isso daqui, ó. Acho que vai servir. Você vai gostar, ó. O quê? Eu espero... Ah, eu não posso pôr, fih. Não tá na nossa terra. Vamos embora daqui, vamos? Vai, agora vai, fih. Agora vai, eu acredito. Vai, back and play. Não vai, fih. Nós estamos muito igual... Eita. Mas quem é isso que tá com Deus vindo aqui? Tá pegando fogo, bicho. Apaga o fogo. Tá pegando fogo, apaga. Senta nele, fih. Senta no fogo pra apagar. Apaga o fogo. Apaga, fih. Fica no fogo, vó. Criquei, 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 criquei. Não, 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 não. Criquei, 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 criquei. Eu tô caicando, meu filho. E aí, fih, vamos começar esse vídeo ou não? Salve, galera. Vamos aqui, o meu Té Aristo. Pra mais um vídeo de... Que isso, fih? Meu senhor amado, fih. Você tá ficando bobo mesmo, hein? Meu senhor. E aí, você vai me apresentar ou não? Mais um vídeo de muito amante para a Trassuri, junto com a minha vó. Vó, fala... Como que é o barulho que faz? E aí, galera, beleza? Tudo bom com vocês? E hoje nós estamos com o Buide, gente. E nós vamos fazer um negócio muito louco. Mas, ó, antes de tudo, nós queremos chamar todos vocês que ainda não são inscritos no canal. Se inscreve, gente. Clica nesse botãozinho de se inscrever no canal aí, porque você vai... Você tá fazendo, fih. Sei lá. Vocês vão ajudar o Dudu, gente, a chegar a 400 mil inscritos, fih. Se inscreve aí, fih. Ajuda o Duduzinho aí. Ajuda a família. Vó. E já deixa aquele like, aquele gostei, pra gente bater 3 mil gosteis no vídeo, gente. Tá bom? Vamos lá. Porque, ó, o Dudu vai fazer um negócio muito toroco aqui hoje. Vai ficar muito legal, né, fih? Vamos de nono? Sim. Vó, senta aí que eu tenho uma surpresa pra fazer. Opa, eu amo surpresa, fih. Não, não, não. Olha só, quando a gente for lançado, a gente vai voltar, entende? Vai lá, 3, 2, 1, e vai. Nossa, fih. Pera aí, pera aí. A graça nem começou ainda, tá? Pera aí, fih. Eu tô procurando a graça, fih. Tô procurando. Procurando? Você vai achar. Ainda não achei, fih. Alguém viu a graça por aí, gente? Oba. Eita, tá ficando legal agora, fih. Tô entrando dentro da terra. Dá pra ver por baixo do mapa, fih. Eita. Ah, fih. Esse foguete é novo, né? É sim, vó. Como que ganha esse foguete? Eu ganhei foguete, nem sei como, fih. Vó, você vai ver a explosion of firework. Nossa, que lindo, fih. Soltei meu foguete. Olha, solta os teus. Isso vai ser muito bom, fih. Vai, vó. Você ativa os meus também? Ativo. Nossa, fih, vai lagar tudo, hein? Tá preparada? Você vai derreter meu PC, fih. 3, 2, 1, e tchau. Adeus. Ah, não acionou os seus. Faltou os meus. Acionei, fih. Nossa. Olha isso, cara. Que isso, fih? Sabe o que aconteceu com o meu PC, fih? Vai. Uf. Que doideira, fih. O que mais você tem de legal pra nós, hein? Aquele negócio lá, fih, de multiplicar barco. Mostra pra gente, fih. Mas é claro, vó. Você vai ver o maior barco. Você já viu um em cima do outro, tá? Yeah. A maior bagunça, né? A maior bagunça, vó. Nossa, quanta luz, fih. Tô obrigada. 3, 2, 1, e... Nossa, fih, o que zoeira é essa? Olha só, vó. Eu te apresento o Mega Hyper Power Barco. Caraca, fih. Que legal você trouxe aí. Verdade, vó. Cadê a balinha pra gente subir lá no do topo, lá em cima? Pera aí, deixa eu colocar uma balinha aqui pra ver. Tá um bilhão na balinha. Queremos uma balinha delícia. Aí, balinha. Balinha. Pera aí, eu vou ir a de jetpack. Me respeita. Pensei que você ia de jet ski, fih. Nossa, fih, olha isso. Que zoeira. Ufa, olha onde eu tô. Pra onde você foi, fih? Nossa. Pau. Ai, ai. Foi longe, fih. Então, né, vó. Então, né, fih? Você vai pra onde? Pra Nárnia. A Nárnia? Cheguei. Manda aquele abraço pros Nárnianos, fih, por favor. Vó, dá pra entrar por aqui, ó. Ah, entendi. Vamos lá, entra aí. Entra. Ah, dá pra sentar, fih. E tem como descer, vó. Vamos descer pra cá. Vamos, vamos, desce aí. Pão de batata. É muito importante. Pão de batata. Tá, vó, vamos subir aqui. Pera aí. Vai sem sentar mesmo. Dá pronto. Vai, tchau. Tá, vamos. Tchau, 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 vamos. Tchau, dá pra outro. Tá, fih? E aqueles palitinhos segurando os barcos, fih? Então, né? O que a gente faz com eles, fih? Ó, fih. É uma boa saída, fih. Aqui, ó, galera. É muito simples fazer. Primeiro, você vai pegar aqui, vai colocar um bloco ligado assim ao seu barco com âncher. Você vai pegar e vai colocar um bloco ligado assim do jeito que eu coloquei e daí você vai colocar assim. Daí o barco já vai ficar preso. Daí você vai fazer assim. Mostra certinho, pagarela, como que é o âncher, tá? O âncher é esse daqui, ó, gente. É o âncora. Que você tem que deixar ativado e fazer isso daqui que eu fiz na sua construção. Daí você vai colocar esse bloco dentro da parede. Daí ele vai ficar assim. Daí ele não vai conseguir mais se mover. Daí você vai pegar quatro blocos de madeira. Vai vir aqui. Daí você vem e vai pegar dois blocos de madeira. Vai colocar esses daqui em cima do outro. Vai pegar um negócio que é esse daqui, que você compra aqui na loja de 900 de dinheiro. Ou precisa do pack do carro. Daí você vai colocar aqui, ó. Você vai ter que colocar assim. Pera. Aí, assim. Daí você vai pegar um desse daqui. Daí você vai colocar um palitinho aqui. Vai colocar uma escada assim, de pé. Daí vai ficar aqui, interguilado. Daí você vai pegar aqui. Interligado, tá? Daí você vai pegar e vai gerar essa cadeirinha. Uma, duas, três vezes. Daí você coloca ela. Daí ela vai ficar certinha do jeito que você quer. Pera aí, não ficou. São duas, tá? Uma, duas. Assim, daí vai ficar assim, galera. Vai ficar retinha. Daí você vai pegar aqui e vai dar reset. Agora é a parte mais irritante, que você tem que dar reset. Vocês vão colocar esses palitos aqui, que eu coloquei quatro palitos. Só que um foi em cima do outro. Daí você vai dar reset aqui e vai acionar o barquinho. Daí depois de um tempo, vai dar nisso. Daí você vai voltar aqui. Aqui, vó. Tô ajudando, filho. Tô ajudando. Daí você vai precisar de uma alavanca. Eu não sei como que eu ganhei essa alavanca. Esse é o problema, vó. Tá bom, filho. Daí você vai precisar de uma alavanca. Vai colocar aqui. Vai tirar. Não, vocês vão colocar dois aqui. Vocês ficam com aqui. Vocês colocam esse bloquinho, esse palitinho aqui, ó. Interligado. Como que é, vó? Como que é? Interligado. É isso mesmo, filho. Aqui, ó. Daí você vai ficar assim. Daí você vai tirar a cadeirinha. Você vai tirar essa parte aqui que você tinha colocado que tava segurando o seu barco. Daí... Tcharam! Eita! Você tá forte, hein, filho? Que é isso? Eu tô blindão. Blindão, 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 blindão. Caraca, tá, filho. Mas você levantou o troço gigante. E agora? Como faz pra multiplicar? Daí... Agora você vai subir lá em cima. E os controles são WSD, normal. E o espaço você vai pra trás, tá, galera? Você se mexe no WSD, pronto! E o espaço também, que é o mais importante. E eu recomendo trava do shift. Eu fiz sem shift e foi em trabalhão. Mas com o shift é muito mais fácil de fazer o banho. Agora você vai ter que ficar fora do mapa. Aqui, galera. Bem fora do mapa. Você tem que... Tchau, Dudu! Daí você fica aqui, ó. Daí você desce um pouquinho. Daí você vai vir aqui, vai colocar aquela construção que você fez de novo. Cadê a minha torre? Daí você vai dar carregar. Não vai sumir, galera. Aqui, ó. Daí você vai voltar lá. Só vou... E já dupliquei. Tá, e já dupliquei. Agora vai, filho. Você tem que sentar ali pra poder sair daí? Uhum. Consegui! Ah, garoto! Nossa, ficou dentro... Ficou sentinho! Perfeito, filho! Daí você vai pegar aqui. Como eu tô assim, eu vou ter que colocar dois bloquinhos em cima do outro. Pra ficar interligado aqui. Cara, só tira isso daqui, ó, vó. Viu? Olha só, não vinha em folha. Agora eu quero ver se salvar e carregar de novo, filho. Duvida? Quero ver, Uel. Quero ver, provar que multiplicou. Olha só, salvei. Agora... Agora vai... Agora vai desaparecer. Vai aparecer só um. Eita! Quem disse, vó? Que doideira, hein, filho? Muita doideira. Gente, tem uma coisa que é melhor ainda. Porque agora você vai poder duplicar... Dupli! Dupli-da-da. Vai poder dupli-da-da. Du-du-da-da. Olha, uma parte ficou estragada do meu barco. Ele ia dizer que você podia duplicar dois, tá, gente? Tá bom? Mas, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Deus não sei que vocês se duvidaram. Até o final, valeu, até mais. E tchau! Tchau, gente! Du-du-da-da. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Du-du-da-da. Du-du-du-da-da. A boca. Du-du-da-da. 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 Ufa! Oita! O que aconteceu aí, filho? Era o homem perna que não tinha...